E nesta semana, por conta do feriado, a agenda política em Brasília deve ser mais tranquila. Entretanto, a comemoração do 7 de setembro terá reforço da segurança pública. Os destaques de Brasília com o Fernando Jordão. Olá, Marcelo. Olá, você que nos acompanha no SBT News na TV. Semana deve ser mais tranquila em Brasília por conta do feriado de 7 de setembro na próxima quinta-feira. Mas isso não quer dizer sossego total, viu? Inclusive porque a própria celebração da independência do Brasil tem acendido um alerta no governo federal. Isso porque, principalmente nos últimos dois anos, a data foi muito tomada politicamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Milhares de apoiadores dele de todo o país viajaram a Brasília para participar dos desfiles das comemorações de manifestações na Esplanada. Inclusive, por isso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, solicitou e o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, aceitou o uso da Força Nacional na Esplanada no 7 de setembro. Então, além de homens da Polícia Militar e Civil do Distrito Federal, estarão por lá também integrantes da Força Nacional. Será o primeiro 7 de setembro, desde o fim do governo Jair Bolsonaro, o primeiro no governo Lula, e também o primeiro depois das invasões a sete dos três poderes, no último 8 de janeiro. Ainda nessa semana, no dia 9, no sábado, portanto, o presidente Lula embarca para Nova Delhi, na Índia, onde vai participar da cúpula do G20. Tem também decisão importante que pode sair no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, está na pauta do Tribunal, da Suprema Corte, a retomada do julgamento do marco temporal. Aquela decisão que estabelece se territórios indígenas só podem ser demarcados se estivessem ocupados até a data da promulgação da Constituição de 1988. Por enquanto, o placar é de quatro votos a dois contra essa tese. Já votaram em último voto, foi do ministro Luiz Roberto Barroso, votou também o ministro Cristiano Zanin. Por enquanto, o placar, portanto, em quatro a dois. Os dois contrários foram Nunes Marques e André Mendonça. A expectativa para esse julgamento ser retomado na quarta-feira. É isso, a gente vai seguir por aqui acompanhando e contando tudo para você ligado no SBT News. Obrigado. 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 Obrigado.